Eu vou aproveitar que vocês estão aqui, enquanto o pessoal volta em casa e tudo mais, e vou mostrar uma matéria que o Bruno Astuto fez para a gente, e eu queria, inclusive eu vou falar com ele logo depois dessa entrevista que ele fez para a gente, porque a gente tem aqui uma bomba, 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 o inimaginável, com uma das top models mais fantásticas, conhecidas mundialmente, um babado daqueles, mas antes de eu ir ao vivo com o Bruno Astuto, para a gente falar desse assunto, ele encontrou ontem com uma gatíssima, sabe aquelas mulheres, Lourdes, daquelas que você baba assim, é bonita, mas bonita, mas bonita, olha só, é, rapaz do céu, Ela se é a totia, não, a Bianca, não, é a Bianca, não, é a Bianca, não, é o papagaio irresistível, é irresistível, Qual das três na manhã? Ela é uma das top, infelizmente, ou felizmente, porque senão elas não estariam aqui, é uma das top models mais requisitadas do mundo, que está fazendo, inclusive, a sua primeira novela, é a Alessandra Ambrósio, que ela está interpretando lá, ela está linda, né, a Sâmia, em Verdades Secretas, olha, na trama, é ex-noiva do protagonista da história, o Alex, que é o delícia do amigo Rodrigo Lombardi, boa gente, para Dedéu, E apesar de estar cheio de trabalho, ela reservou um tempinho na agenda, para se encontrar com o meu amigo Bruno Astuto, e eles se encontraram em um hotel aqui, aqui não, lá de São Paulo, um pouco antes dela embarcar para as férias com a família, ela ia para a Grécia, né, e tirou esse tempinho para a gente, eu quero agradecer, e ela foi, olha, apesar da lindeza toda, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mulher muito bonita acaba sendo ternóstica, né, meio chata, assim, nada. Não, essa não. Foi simpaticíssima, quer ver? Essa mulher é incrível. Rodou. Ana Maria, e principalmente o Lourinho, que vai morrer de inveja de mim, eu estou aqui ao lado de uma das tops mais bem pagas, mais divinas, mais disputadas, mais sexys do mundo, e agora atriz, Alessandra Ambrósio. Olá. Ai, que delícia, estou tão feliz. Eu também, amor. Foi tão difícil, sabe, gente, reconciliar a agenda de dois top models, né? Exato. Muito difícil. Fazia muito tempo, mas conseguimos. Mas conseguimos. Alessandra, eu acho que assim, o Brasil inteiro, que te acompanha nas passarelas do mundo, né, agora se surpreendeu você com essa faceta atriz. Existia esse desejo de ser atriz? Potencial, eu tenho. Olha, foi um convite, e foi irrecusável esse convite, porque era o Maurinho, que é um superdiretor, e quando eu li o texto do Valsir, eu amei, eu me encantei com a história, com o roteiro. Você está me traindo, sem vergonha? Sabe, eu sou um homem do real. Aqui, do agora. Não fantasia nada, não. É, logo no primeiro capítulo da novela, você causou uma cena quente com o Rodrigo Lombardi. Exato. E você ficou nua. Ele foi maravilhoso, ele foi generoso. Eu não poderia ter tido a sorte de ter um ator melhor pra contracenar, além de ser um querido, um cara, assim, super família, um gato, o Brasil inteiro, assim, me odiando naquele momento, morrendo de ciúmes. Alex, seja bonzinho comigo. Eu viajo amanhã. Três semanas fora. Você não vai morrer de saudades. Mas deu vergonha, assim, você falou, ai meu Deus. Porque assim, você posa muito de biquíni. Sim. Você desfila de sutiã para aquela grife de lingerie americana. É, exato. Que aliás, você é uma angel, uma angel de verdade, por causa dessa grife. Porque existe as angels, gente. As angels são as modelos que desfilam pra essa grife de lingerie americana. Com as asinhas. Com as asinhas. E você desfila de calcinha sutiã. É muito diferente? Olha, então, eu já faço, assim, quase 15 anos que eu trabalho com lingerie, biquíni. É. Eu sou super acostumada a trabalhar com o meu corpo, mostrar, eu já sei os ângulos e tudo, como é que faz pra disfarçar essa gordurinha aqui e ali, né? Mas assim, pra contracenar é diferente. Então é meio que um... é uma dança. Um dos temas da novela é o book rosa. Você tá completando no ano que vem 20 anos de carreira. Exato. Nesses 20 anos de carreira, você já viu o book rosa na sua frente? Eu nunca nem escutei falar book rosa. Eu nem sabia que esse era o nome pra, talvez, uma coisa, assim, de prostituição nesse... No meu... na minha profissão. No meu meio. Claro que a gente escuta, assim, mas longe. Você escuta o que acontece com alguém, algum empresário rico, querendo ficar, sabe, pegar uma modelo, exato. Mas, graças a Deus, comigo e perto de mim, com as minhas amigas, com todas as modelos que eu trabalho, nunca aconteceu. Você pensa em fazer outra novela ou atuar no filme? Já existe algum projeto, algum convite? Por enquanto, agora, eu não tenho tempo ainda, por causa da minha carreira. Se eu puder, um dia, se der tempo e receber, talvez, um convite legal, assim, se tudo fluir que nem fluiu por Verdades Secretas, eu vou. Bom, a gente sabe que fazer uma novela é uma experiência muito diferente de fazer a passagela, né? Mas, pelo jeito, ela manda bem aí, né? Tá indo muito bem, né? Nos dois, acho que tem futuro aí, né? Muito! É, futuro já tem, né? Já tá com ele garantido, já. Nossa, ela pode fazer o que ela quiser. Mas aí, a gente queria um pouco que o Bruno falasse com ela a respeito dos hábitos, né? Da vida em família. E se ela come, né? Porque é uma coisa que ela... Você viu que ela tem uma gordurinha, né? O ângulo da gordurinha que ela se chama, né? É, porque é uma coisa mesmo... Deve ser dentro do olho. É que ela come? Vamos saber? Roda. Você come de tudo? Se você falar que sim, eu levanto e saio correndo. Sim, eu como de tudo. Mas, assim, eu gosto de coisas orgânicas, eu gosto de coisas fresquinhas. Eu tento sempre optar, em vez do açúcar branco, o açúcar mascavo. Então, eu tento fazer ser o mais saudável que eu consigo, assim. Eu e a minha família, com meus filhos, a Anja, que está com quase sete, e o Noah com três. Agora, o Jamie é seu noivo. Mas é um noivado longo, esse noivado. Vocês não vão resolver isso, me volta. Quanto tempo já de noivado? Entre noivado e namoro? Vamos colocar assim... Sete anos. Sete anos. Mas vocês vivem como casados. Claro, claro. Mas as crianças pedem, a Anja principalmente, só pra família. Mas eu quero estar vestida de noiva. Você sente falta do Brasil? Você mora há quanto tempo lá fora? Já tem uns... Faz 17 anos que eu moro fora. Nossa. Eu comecei a carreira com 15 em São Paulo, passei dois anos aqui, acabei o segundo grau. Tá. E depois que eu acabei o segundo grau, fui morar em Nova York. Você sente falta de alguma comida, assim? Como que você sente falta do Brasil? Olha, uma das coisas que eu mais gosto é pão de queixo. Entendi. Ah, não seja por isso. Por favor. Pão de queixo! Adoro! Aqui ninguém passa a vontade. Afinal de contas, a Ana Maria Braca, né? Que delícia! Posso? Beve! Recentemente você entrou numa campanha pela conscientização e pela busca da cura da esclerose múltipla. Exato. O meu pai tem esclerose múltipla há muito tempo. Que ninguém sabe a causa, não tem cura. E aqui no Brasil tem a associação, que é a ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que eu sou madrinha. E assim, eu tento levar o nome da ABEM para as pessoas ajudarem do jeito que puderem. Uma dica de beleza. Eu não sei. Aquela dica que você acha que todo mundo tem que fazer e que você segue religiosamente na sua vida. Eu adoro fazer yoga, eu faço pilates, eu faço exercícios na barra, eu faço spinning. Então eu tô sempre me movendo, correndo atrás das crianças, nadando, fazendo, jogando vôlei na praia. Correr atrás de criança é ótima ginástica também. É, é muito. Oi, Ana. Oi, Loro. Beijo pra vocês. Tô adorando aqui tomar um café com o Bruninho, que é um super amigo, que eu conheço há muito tempo. E espero que eu vejo vocês logo. Com vocês, Alessandra Ambrósio na Passarela. Linda. Ó, deprimi, deprimi, não foi legal. Não, você é louro. É, gente. Pobre, entendo. Eu vou embora já. O que que foi, Loro? Mas você é beijo que se mande pra mim? Como você é beijo? Nós temos uma história, nós temos um lance, ela me manda um beijo, me churuca desse, ó. Como é que é, papai? Não, dá licença. Como é que é essa história? Não, eu fiquei deprimido agora. Você ficou deprimido? Ela me mandou um beijo muito me churuca, foi fraquinho, não gostei.